Preste atenção nessas imagens. Um carro está parado na porta da casa quando um outro veículo de cor escura chega e para ao lado. Enquanto o passageiro do carro escuro desce, o motorista do carro claro deixa o local. Essas imagens foram feitas por câmeras de segurança de uma casa do setor Santa Genoveva, em Goiânia. O homem que desce do carro escuro é o dono da casa. Quem está no carro de cor clara é um ladrão, que assustado fugiu do local. Na fuga, o ladrão esqueceu o comparsa dele, de camisa azul, que saiu correndo da casa, assim que o morador abriu o portão, usando o controle. Ele veio daquele corredor correndo, quando eu abri, eu já me deparei com ele em cima de mim. Se eu não saio da frente dele, ele passa por cima de mim. Se eu não saio da frente, quase me atropela. E com uma chave de fenda na mão também, gigante. Você acha então que ele usou a chave de fendas para abrir o portão aqui? É, como a parte de baixo não estava trancada na língua, eu tranquei na tetra. Então ele enfiou a chave, puxou e a porta cedeu e abriu. Ficou até uma marca lá do local onde ele colocou. Qual foi a sensação quando você viu esse homem, daquele tamanho, vindo aqui na sua direção? A gente fica meio sem, na hora, sem reação, né? Nunca tinha passado por isso, não tinha nem ideia que isso poderia acontecer aqui. Essa região é bem tranquila. E minha reação foi só sair da frente, senão ele tinha passado por isso e tinha atropelado. Tinha ficado era no chão. Toda a ação da dupla foi registrada pelas câmeras do vizinho, que tem excelente qualidade. As imagens mostram quando os ladrões de carro passaram em frente à casa. Eles manobraram o veículo e passaram novamente na porta da casa. No alto do vídeo, é possível ver quando o carro para. Ampliando as imagens, dá para ver o passageiro de dentro do carro tentando olhar por baixo do portão. Veja que o passageiro de camisa azul desce, atravessa a rua tranquilamente. Ele olha para os lados, se abaixa e olha embaixo do portão. O comparsa segue com o carro. Com o celular nas mãos, o ladrão vai até essa outra casa. Novamente, ele olha por baixo do portão para ver se tinha alguém na casa. Caminha até o portão do lado. Bate palmas para ver se tinha algum morador. O empresário que mora na casa suspeita que os ladrões sejam trabalhadores da região e já vinham monitorando o imóvel. Pelo fato da tranquilidade dele, agir no momento à tarde, no momento que geralmente sempre tem alguém em casa. E ele vem nessa tranquilidade tendo certeza que não tinha alguém. Eu acredito que de repente estava até acompanhando minha rotina, sabia o horário que eu saía, o horário que eu chegava. E naquele dia os cachorros não estarem aí também é um fato que leva a gente a pensar isso, né? Que possa ser que tenha sido monitorado alguns dias. Agora, pela roupa que ele usava, dava a impressão que era tipo um uniforme, né? É, os dois estavam uniformizados, com o uniforme de uma, parecendo ser uma ferragista ou uma transportadora. Os dois uniformizados, os dois com roupa de trabalho, calcedinhos, aquelas botas de trabalho mesmo. Então, pelo porte físico dele, que é um cara forte, alto, tem tudo em dica que é um cara que trabalha. Até pelo grau de amadorismo dele, assim, do desespero que eles ficaram e tal. E eu acredito que esse aí é aquele tipo de ladrão que rouba pra curtir o final de semana. Por sorte, o empresário chegou em casa a tempo de evitar que os ladrões concluíssem o furto. Quando o ladrão de camisa azul saiu correndo da casa, o amigo do empresário manobrou o carro e foi atrás dos bandidos. Veja que o ladrão corre de um lado para o outro. As câmeras de segurança mostram que os bandidos agiram aqui às 4h40 da tarde. Era uma quinta-feira. Primeiro, eles entraram aqui na rua, passaram, observando aqui toda a movimentação, foram até aquela esquina que fica ali na frente. Eles fizeram um balão e voltaram no carro. Eles estacionaram o carro exatamente naqueles coqueiros. A partir dali, o passageiro do veículo desceu, ele veio até aqui, André, olhou, como a gente já viu nas imagens, ele olhou debaixo aqui desse portão para ver se tinha alguém na casa, passou aqui em frente à grade, em frente ao portão, veio até essa outra casa que está vazia aqui. Aqui também ele olhou debaixo do portão e o que chama a atenção é que o tempo inteiro ele estava com o celular nas mãos. Nas imagens, dá para a gente ver que ele enfiou aqui os braços, aqui pela grade, e bateu palmas, como se estivesse chamando alguém. Por coincidência, no dia, os dois cães aqui da família tinham sido levados para o veterinário. E ele utilizou uma chave de fendas para arrombar, para abrir aqui o portão. Ao entrar aqui na área da casa, o bandido, ele teve a intenção de abrir essa porta aqui. Só que, o que aconteceu? Tem uma porta dupla. A gente pode ver que tem essa grade aqui e tem a segunda porta que tem cadeado lá em cima. Então, ele tentou usar, inclusive tem marcas aqui, forçar para abrir essa primeira porta. Foi. Ele tentou, como essa porta fica fechada, né, duas tetras trancando, ele colocou a chave de fenda aqui e tentou abrir. Forçou algumas vezes, ficaram as marcas ali, entortou do outro lado. Como ele não conseguiu, ele correu para a parte do fundo, onde era uma porta de vidro, e aí foi onde ele arrombou. Aqui nos fundos, como essa grade aqui, ela estava aberta, ele passou tranquilamente. Ao chegar aqui nessa porta, o que ele fez? Pelo que a gente vê aqui, ele deu uma pesada, porque, olha aqui, quebrou os vidros. Aqui, pelo jeito que a gente está vendo a fechadura e também a parte aqui que entortou, ele teria dado uma pesada nessa direção aqui e acabou estourando a porta. Aqui também, a gente pode ver que estourou a parte metálica também. Então, você acredita que ele usou os pés para arrombar aqui a porta? Foi. Eu acho que como ele foi mal sucedido na entrada pela frente, na parte de trás, ele já usou de estratégia. Viu que a porta era mais frágil e já chegou com força bruta mesmo. Porque pelo jeito que está rompido aqui no portal, foi uma pesada. Pelo jeito ali do portal, com certeza, foi uma pancada muito forte, porque saiu rasgando o metal, né? Depois de arrombar essa porta, o bandido, ele entrou aqui na casa, ele seguiu aqui por esse corredor até chegar aqui na sala. Ele tentou retirar a TV e até o videogame também. Foi. Na hora que eu cheguei, ele estava... a televisão estava já quase fora do suporte, torta na parede. O videogame já estava todo, os fios enrolados. Aquele cordão de prata junto, enrolado. O notebook também já estava todo enrolado. O quarto estava aberto, porque a televisão do quarto estava também já preparada para ser tirada. Ele não tinha mexido ainda, mas já estava com os fios já tirados, o controle de lado. E assim, foi... a sorte foi que ele não teve tempo aqui dentro. Ele ficou dois minutos aqui dentro e fez essa bagunça toda. Agora, o que chama a atenção é que a suspeita é de que o bandido que entrou aqui na casa, ele estivesse com o celular nas mãos. Deu para ver nas imagens, quando ele chegou aqui na casa, ele realmente usava um telefone. Lá do lado de fora, o comparsa dele teria visto o dono da casa chegando, deve ter avisado para ele pelo celular, porque ele largou tudo aqui e saiu correndo pela mesma porta que ele entrou. Então, você acredita que o comparsa avisou para ele que você estava chegando? É, com certeza. Não deu tempo dele ter escutado o carro do comparsa dele saindo, porque são questões de segundos do tempo que o comparsa sai para a hora que eu abro o portão. Avisado pelo empresário, esse vizinho, que é policial, saiu na rua com a arma na mão. Policiais militares foram acionados. Até o helicóptero da PM foi mobilizado, mas os bandidos conseguiram fugir. Ele entrou num condomínio de casas ali na rua de trás, que é na rua Tamboril. Ele tentou entrar na casa de uma senhora, na hora a senhora me gritou, ela entrou para dentro da casa dela, ele sem reação voltou e pulou esse condomínio. Quando ele pulou nesse condomínio, os moradores viram e começaram a gritar. Ele saiu correndo e pulou a parte do fundo do condomínio, que aí já saiu nos telhados do quarteirão na frente. Nessa hora ele começou a tirar o uniforme, tirou o uniforme que ele estava e escondeu debaixo de um telhado, debaixo de uma laje que fiz, foi a vizinha do outro sobrado, que é de frente, viu e gritou. Ele está em cima do telhado, trocando de roupa. Aí foi questão de mais alguns minutos e chegou a viatura da polícia, já cercou o local. Só que como ele tem muita casa para alugar e casa para vender, casa fechada, a gente imagina que ele deve ter entrado em alguma dessas casas e se escondido. Aproximando as imagens, é possível ver o rosto dos ladrões, quando eles passaram em frente à casa e quando fugiram do local. Como a placa do carro foi registrada, o empresário procurou a polícia civil com as informações. O carro não tem registro de roubo e está em nome de um morador do setor São José, em Goiânia. Vamos deixar na mão da polícia, né, ver o que pode acontecer. Vou fornecer todo o material que eu tenho aqui e vamos ver o que pode acontecer. Apesar de já estar fora de flagrante, alguma coisa assim, mas eu acredito que possa acontecer alguma coisa. Eu não estou até a ser reconhecido com as imagens. Nunca imaginei que isso poderia acontecer comigo e fica de lição também agora, para sempre estar mais atento. E em qualquer região, a gente não está livre de assalto nem de bandido, não.